Agenda dos candidatos agora, o que eles estão fazendo para conquistar votos aqui na tela. Doutor Rosinha, do PT, começou o dia participando de uma sabatina na FIEP. Ele destacou que é contra a reforma trabalhista e a política de terceirização. À tarde, participa de caminhada em bairros de Curitiba e será o entrevistado do Ban de Cidade 2ª edição. O candidato Jorge Bernardi, da Rede, participou na noite de ontem das sabatinas da Uninter e da OAB, onde apresentou seu plano de governo e as soluções para o Paraná. Hoje, grava programa eleitoral e participa de encontros com lideranças do bairro Mercês. João Arruda, do MDB, esteve no terminal do Boqueirão, conversando com usuários do transporte público. Visitou o Museu da Vida, onde falou de projetos para a cultura, além de participar da sabatina na FIEP. Ratinho Júnior, do PSD, também debateu suas propostas com industriais e empresários na FIEP. Falou de desburocratização, redução de impostos, geração de empregos e redução da máquina pública. A governadora e candidata à reeleição, Cida Borghetti, do PP, participou de reunião com lideranças na noite desta segunda-feira, em Curitiba, e hoje da sabatina na FIEP. Professor Piva, do PSOL, participou de entrevistas em emissoras da capital. Segundo o candidato, falou sobre as ideias que vão levar o Paraná para a frente. Os outros candidatos não enviaram imagens. Não perca então, hoje no Bande Cidade, segunda edição, Dr. Rosinha, do Partido dos Trabalhadores, é o entrevistado de José Ville, 10 para 7 da noite.